Bom dia, bom dia pessoal do Brasil aí, agradecer ao Manuel aí do Alô Motorista, site de vaga de emprego aí, agradecer aí na altura, na época lá, ele compartilhou o link, falou das vagas aqui para Portugal e hoje cá estou trabalhando, já vai fazer um ano que eu estou aqui e muito obrigado Manuel, o pessoal puder ajudar aí, compartilhar aí a página dele no Alô Motorista, é isso aí, quem tem um sonho vai atrás e tem que contar com a ajuda do pessoal que quer ajudar aí, que sempre está compartilhando vaga e o cara é real mesmo, não é fake não hein, obrigado Manuel, está um friozinho aqui em Portugal, agradecer de coração, tudo de bom, fique com Deus, um abraço para todos aí.